Olha lá, pegou o macarrão, jogou ali no óleo quente E olha o que que aconteceu É só isso aqui o vídeo de hoje? Eu não tô acreditando não Vamos ver de novo Olha aí Desce o macarrão E o negócio Explora Não tem muito sentido isso não Tá Não quero fazer também Vamos ver se isso aí é verdade Já tem uma panela aqui E também um óculos Porque Hoje não é mais porque o dia que é a casa É ficar fogo no macarrão Certo? Vai chegando aqui Já deixa o likezinho, fechou? Já explode o botão do like Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda E bora começar essa bagunça aqui Tá bom? O que que é isso aqui? Não sei Isso aqui É um fogão Que nós vamos usar aqui Pra fazer essa bagunça É o fogão novo lá do estúdio Entendeu? Nós já compramos O fogão novo E nós vamos fazer o teste dele é hoje Aqui é assim Aqui é assim Nós estamos ficando importante Cada dia a mais Certo? Ó lá ó Eles falaram Que você Taca fogo na panela Sem ter nenhum fogo aqui Vamos ver se é verdade isso aqui né Aqui tem uma tomada Ó lá ó Ó lá ó Vou fazer o teste Ó Ó lá a luz Viu a luz aí? Deu pra ver a luz? Eu esqueci de mostrar pra vocês quem tá me gravando hoje Ó lá ó Olha lá Minha irmã Acabou de chegar dos estates You understand me? Você understand me? Understand me? Ok Uh Já lembrei aqui do pai Se não vai com o Jets Vamos lá Já vamos preparar o óleo Cleiton O que você tá fazendo aqui rapaz? Eu pedi pra ele pegar o macarrão E ele se jogou lá no meio Você tá ficando doido? Fica aqui Assistindo essa bagunça Já vamos botar pra esquentar né Se não isso aqui vai demorar demais Taca óleo no lixo ó Pra poder mergulhar o macarrão lá E ó Acontecer aqui uma explosão Alguns momentos depois Quando tu vai esquentando ali Já quero mandar um salve Pra Milena Turazzi Maria Gameplay Dan Marlopes Ivani Viveiros E também pra Esther Gabriele de 5 anos Ela falou que me ama Hum também te amo E também pro Gabriel Rodrigo Big beijo pra todo mundo aí E pra aparecer no próximo vídeo desse canal Comenta aí com o código Macabum Tipo de macarrão com explosão ou não? Tá bom né com macabum Então macabum Macabum Tá? Porque é o macarrão explosivo que a gente vai fazer hoje Agora não precisa preparar aqui o macarrão Eu acho que tá bom né Ele não vai caber muito Porque nós vai ter que quebrar a metade dele Forte Eu sou bem macho Glória Glória a Deus E agora tem que amarrar ele né Tem barbante aí? Acho que não E como que nós amarramos? É isso mesmo que você tá pensando Eu não tenho barbante aqui Eu vou ter que tirar o cadarço Do tênis Que pior que esse cadarço aqui rapaz Parece que foi de 2015 que eu usei Tá mais sujo do que Nossa Eu acho que tiraram esse cadarço aqui lá do Rio Tietê rapaz Tá aqui ó Vamos amarrar o bicho que o óleo tá esquentando Vamos amarrar aqui Meu Deus Do céu Que doideira é isso aqui Que doideira Vamos colocar aqui um palitinho de Como é que é? De fósforo? Se ele estourar vai tá quente É né? Então pera aí Aqui é o seguinte Pra gente descobrir se o óleo já tá quente Tem que colocar Um palitinho desse aqui ó Se ele estourar É que o óleo já tá quente Vamos ver Olha aí Chegou a hora Chegou o momento gente Vamos colocar O macarrão No fogo Meu Deus Crianças Não faz isso em casa não Tá? Não faz isso em casa não Pra vocês não apanhar No bubu Fechou? Três Dois Um Eita nós E agora? E agora? Meu Deus O que que tá acontecendo lá gente? Vai doidão E aí pode tirar? Será? Acho que sim É Não ficou igual ao do vídeo Ele deu uma explosão Mas ele não explodiu igual ao do vídeo Por quê? Ele não tinha que explodir igual ao do vídeo? Eu achei que explodiu Explodiu? É É É Mais ou menos Vamos ver se isso aqui Ficou gostoso né Agora Eu achei que ia entortar mais né Mas ficou legal pra caramba Vamos provar né Vamos ver se isso aqui é bom De degustar né Vamos ver aqui esse macarrão A la cordão Vamos ver se ficou bom aqui esse negócio Escute a crocância Do cadarço Satisfatório pelo menos né Mais ou menos Mais ou menos Vem aqui ó Vem aqui pertinho ó Eu vou encerrando por aqui esse vídeo Espero que vocês tenham gostado dessa bagunça Hum Que delícia gente Ai Que delícia Ficou tipo aqueles Estiquinitos Sabe aqueles Hum Que delícia Hum Deixa um likezinho aí Tá Tá Hum Cleito Vem comer Cleito Vem comer aqui Cleito Que esse negócio ficou bom demais Hum Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL